o sistema tático 343 e suas variações no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para você o sistema 343 quais são as suas características né o que que precisa cada jogador nas suas funções né de acordo com as suas posições também o que que é necessário fazer também dentro desse sistema e algumas dicas aqui que eu vejo muito interessante para passar para você hoje primeiramente né nós temos que lembrar que dentro desse sistema com três zagueiros né nós precisamos ter dentro dessa situação de 343 jogadores né nessa posição que tem um boa condições de um passe um passe longo passe médio que também se chama também de passe de ruptura né agora se chama muito de passe de ruptura e falando também que esses três jogadores eles precisam ter uma noção de cobertura é muito muito aguçada né precisa ter essa parte cognitiva assim muito bem trabalhado para que ele possa recuperar né espaços né o mais mais rápido possível e também fazendo uma proteção né uma proteção do gol mais rapidamente né serem jogadores também fortes também na questão de cabeceiros né serem jogadores altos e que também tenham velocidade esses três jogadores eles têm uma uma principalmente uma função é ofensiva de poder iniciar a jogada né na primeira fase de construção né que é vir buscar essas bolas né iniciar o jogo na saída de bola do goleiro por exemplo né então ele também tem esse jogador também tem funções ofensivas nessa condição é passando agora né para os dois alas nas dois alas eles precisam ter força defensiva e ofensiva né porque depois até vou mostrar para vocês o que acontece quando está sem a bola mas quando está com a bola esses jogadores eles têm possibilidades né principalmente de movimentação chegando com um por exemplo atacando diagonais né e atacando também fazendo a outra passagem atacando os espaços nas costas das linhas defensivas pelos corredores laterais outra função também que eu vejo importante é quando essa bola por por exemplo tá aqui no lado esquerdo esses esses dois não os dois volantes estão oferecendo linhas de passe em diagonal esse ala ele pode entrar também né e fazer uma um posicionamento entre linhas né e receber nossa bola já de frente em condições para poder fazer um passe né para para os atacantes então esses dois alas eles têm funções diferentes quando nós estamos na fase ofensiva né os dois volantes né que eu chamo dois meias de criação porque hoje esses dois anos eles têm que saber marcar e também é saber jogar com a bola né eles é tem uma função de primeiramente oferecer uma segurança também para jogar esses três zagueiros né na 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 linha defensiva e quando nós estamos com a bola eles oferecer em linha de passe principalmente em diagonal né fazendo fazendo com que é é cria dificuldade de marcação no meio-campo dentro desses jogadores né dos jogadores adversários então ele oferecendo essas diagonais não é para poder fazer uma saída numa progressão na segunda fase de de construção ofensiva que é a progressão no campo adversário fazer com qualidade e receber essa bola principalmente entre linhas na defensiva né os três atacantes é um atacante centralizado que saiba fazer o pivô e que também venham buscar um pouco essa bola né para poder fazer com que esses dois os dois atacantes de lado tem condições também de atacar quebrar linhas nas diagonais e também fazendo essa movimentação com que usá-las também possam né ter condições de receber essa bola nas costas na linha do adversário e esses três atacantes lembrando né que você pode fazer uma variação na questão de situação de posicionamento de acordo com o momento do jogo você pode colocar por dois atacantes né e um atacante um pouco mais de velocidade que tenha condições que tenha que tenha habilidade de criação né vindo buscar essa bola você colocando uma dois atacantes de referência por exemplo para dentro da área e liberando um pouco mais usá-las né e você cria situações né ofensivas para tua equipe o mais importante dentro do sistema 343 é que né existem condições de oferecer linhas de passe diversos linhas de passe para quem é o portador da bola esse é o mais interessante desse sistema 343 é porque vamos supor um exemplo esse zagueiro né está aqui na fase de construção na primeira fase de construção de saída de bola na ofensiva ele tem uma duas três quatro né e se tiver condições desse desse meia por exemplo né vir um pouquinho mais mais recebeu essa bola cinco então ele ele oferece n possibilidades n ligações né de linhas de passe dentro desse sistema por exemplo esse zagueiro aqui né por exemplo ele tem os dois zagueiros dos lados os dois volantes né ele tendo também um passo de ruptura podendo também fazer né vamos supor vindo aqui esse atacante vindo buscar ele também faz esse passe também aqui na de ruptura então ele oferece mais condições né de várias possibilidades de linhas de passe sem a bola né na parte agora ofensiva sem a bola esse sistema ele te oferece a condição de formar linhas né trazendo os dois alas né fazendo com que esses três zagueiros fecham os corredores centrais trazendo os dois alas um pouco mais para formar uma linha de cinco e os dois volantes fazendo proteção na frente com os dois atacantes voltando um pouco mais mais fechando o corredor lateral e esse atacante centralizado vindo aqui é para poder apertar um pouco a saída de bola do adversário fazendo uma variação né configurando uma situação de uma linha de cinco uma linha de quatro no meio campo e um atacante um pouco mais à frente então esse é o sistema 343 né aonde eu coloquei aqui algumas situações algumas variações né de acordo com as características que nós precisamos desses jogadores e lembrando né que esse sistema tático ele foi criado para a gente poder oferecer dificuldades principalmente para as equipes que jogam no sistema 4-4-2 duas linhas de quatro com dois atacantes à frente é uma situação de um é um é um sistema tático que foi criado ali no início dos anos 90 para poder jogar oferecer dificuldades contra equipes que jogam no sistema 4-4-2 então esse sistema 343 suas variações está aqui mostrando para você se você gostou desse vídeo deixa aqui algum comentário